Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma série original aqui do Matemático para Passar. Hoje chegamos à nossa parte 5 e que série é essa? É nosso guia prático para tirar nota mil em matemática no Enem. E hoje estamos na parte 15, não falei parte 5, falei errado, é a parte 15. Hoje nós estamos na parte 15 e vamos quebrar tudo aí para você ficar bem melhor na matemática do Enem e arrebentar, independente do que venha a acontecer, você tem que continuar estudando, já que esse é o seu objetivo. Antes da gente começar aqui, galera, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai vir aqui nos assistir. Olha só, essa série ocorre toda sexta, tá bom? 15 e 15. Toda sexta, 15 e 15, é a nossa série original Matemática para Passar no Enem. Show de bola? E agora vamos lá começar. Pessoal, o material da aula está aqui embaixo, baixem o material da aula porque aí você consegue acompanhar, além de entrar na nossa lista VIP e receber conteúdos exclusivos. E também, pessoal, o que eu vou te mostrar? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar a ideia da porcentagem com a probabilidade e propriamente porcentagem. Por quê? Porcentagem e probabilidade são assuntos certos no Enem e você tem que mandar bem para a tua nota explodir, tá bom? Decolar. E tem uma convidada aí, como o Marcão falou, sempre teremos uma convidada. Vem comigo até o final, vai ter uma outra universidade aqui convidada. Vem comigo, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer, ainda mais nas provas do Enem, que são provas bem com bastante texto e tudo mais, é fazer o método dos 50. Primeira coisa que nós temos que fazer é usar o método dos 50. Mas, Renato, o que é o método dos 50? É um método muito poderoso, mas muito poderoso mesmo, onde só de ler o problema você já resolve 50% da questão. Isso mesmo. Vamos lá. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistente 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Então, são inconsistentes 20%. Então, consistente foram 80%, ok? Das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Então, 25% das inconsistentes eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentavam inconsistências, ou seja, as que estavam consistentes, 6,25% eram fraudulentas. Qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente dado que ela era fraudulenta? Cara, probabilidade condicional. Por que a probabilidade condicional? Porque eu sei que é probabilidade condicional. Olha para cá, eu já vou te mostrar. Vou até escrever isso. Probabilidade condicional. Qual é a ideia de condicional? Estar condicionado a alguma coisa. E por que eu sei que essa é probabilidade condicional? Porque ele pede a probabilidade de ser inconsistente dado que era fraudulenta. Ou seja, você tem que ver, dentro das fraudulentas, quantas eram inconsistentes. Está condicionado a ser fraudulenta. Probabilidade condicional. E aí, a probabilidade condicional nos livros e por aí, você vai ver muita fórmula e não vai conseguir resolver. Cara, vem com o método MPP. Primeira coisa, essa questão tem porcentagem e não tem o total. Então, o que você faz malandramente? No método MPP, o que a gente faz? Cara, bota que o total é 100. Você vai ver que probabilidade condicional te assusta em uma coisa mega simples se você seguir isso que eu te falei. Não deu o total, bota que ele é 100. Tá bom? E aí, começa a brincadeira. Primeira coisa, inconsistentes eram 20%. Então, vem comigo. Inconsistentes, 20%. 20% de 100 é 20. Então, 20 eram inconsistentes. Consequentemente, os consistentes representam 80. É o que sobrou. Show? Aí, depois ele vem aqui e diz para a gente, olha a importância de estar tudo subliado. que essas consideradas inconsistentes, 25% delas eram fraudulentas. Então, eu venho aqui, as fraudulentas. Daqui, quantas eram fraudulentas, pessoal? 25% de 20. 25% de 20. É isso que eu tenho que achar. 25% de 20. Cara, achar 25% de qualquer valor é muito fácil. É só pegar o valor e dividir por 4. Sempre. Ah, isso dá certo sempre, Renato. Só toda vez, tá bom? Sempre que você estiver afim de encontrar 25% de qualquer valor, divide por 4. E aí ele fala, constatou-se ainda que dentre as declarações não apresentarem inconsistências, as consistentes, 6,25% eram fraudulentas. Então, eu vou ver aqui, achar as fraudulentas daqui. As fraudulentas daqui representam 6,25% de 80. Ai, meu Deus. Eu não sei fazer essa conta, 6,25. Gente, é muito simples. Como é que você faz para calcular esse percentual? Você pega o 6,25, aqui no cantinho comigo, e multiplica por 80. Você pega isso e multiplica por 80. E no final, você volta a duas casas. Sempre. Poder do zero na multiplicação. Presta atenção. O zero vai empurrar vírgula uma casa para frente. Então, vai ficar, você vai fazer essa conta, 72,5 vezes 8. Tudo bem? Você está fazendo a conta. Quando você acabar a conta, você volta a duas casas. 62,5 vezes 8, você faz 625 vezes 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16, com 4, 20. 8 vezes 6, 48, com 2, 50. E bota uma vírgula no final. Então, essa conta aqui dá 500. 500, 0, 500. Agora que você fez a conta, você volta duas casas. Você vai voltar duas casas. Uma, duas. Então, quanto dá essa conta aí? Dá 5. Então, fraudulentos aqui são 5. Show? Beleza. Achei tudo o que eu precisava. Vou apagar a conta aqui, depois você dá um print. Agora, o que você quer? Você quer a probabilidade de ser inconsistente dado que é fraudulento. Então, o que você vai pegar, galera? O que eu quero? Inconsistente e fraudulento. Quantos são? 5. Num total de fraudulentos que é 5 mais 5. O total reduziu. O total são só os fraudulentos. Ou seja, eu só tenho que olhar para cá, para os fraudulentos, porque é dado que é fraudulento. Quantos foram inconsistentes desses fraudulentos? 5. Num total de 5 mais 5, 10. É isso. Quando ele limita o total condicional, quando ele condiciona o total, na real, ele está diminuindo o total. Então, fazendo uma coisa ficar mais simples para a gente. Então, para com essa coisa de pegar uma fórmula, decorar a fórmula e nunca aprender, cara. Larga isso. Probabilidade de análise combinatória não é fórmula. Então, vai ficar 5 sobre 10. Vou deixar só a tela aqui, tá? 5 sobre 10, que é... Vou botar aqui do lado mesmo. 0,5. Pronto. Então, quanto dá aí? 0,5. Qual é o meu gabarito? Letra E. 0,5. Um monte de zero. Marco V da vitória. Beleza? Vou voltar aí. Pegou a visão? Para você não errar mais? Cara, faça isso e não erre mais. Eu tenho certeza que se você seguir isso, você não vai errar, tá? A gente vai ver mais probabilidade condicional porque a ideia de essa aula de hoje é trabalhar a ideia de probabilidade condicional. Você vai ver que não precisa da fórmula e porcentagem, tá? Então, vamos para a próxima. Bora! Começamos aí com o pé direito. Vamos rumo ao Enem. Enezinho. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE, o rendimento médio dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de 1.250. Então, era isso. Já o Censo 2010 mostrou que em 2010 esse valor teve um aumento de 7,2%. 2010, né? Esse daqui é o valor de 2000. 2010. Em relação a 2000. Esse mesmo Instituto projeta que em 2020 o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Supondo que as projeções do BGS se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Cara, zero trauma. Perde o medo, mas não perde a questão. Isso daqui é a questão que você não pode errar na prova do Enem. Vai te deixar lá em cima. 2.000 é 1.250. Show? 2.000 é 1.250. Show de bola? Aí você tem em 2010, o valor em 2010. Fazer aqui já o esqueminha que você vai ter que encontrar, né? E você vai ter também o valor aí em 2020, tá? Então vamos lá. Cara, pra chegar aqui, ó, em 2010 teve um aumento de 7,2% desse valor. Porque em 2000 era... em 2000 era 1.250. Em 2010 teve um aumento de 7,2%. Então aqui vai ser 1.250 mais 7,2% de 1.250. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que encontrar quanto é 7,2% de 1.250. Ah, Renato, eu não sei encontrar isso, filho. Acabei de te ensinar. Multiplica e volta duas casas. Olha só, vou fazer aqui em cima essa conta. 7,2 vezes 1.250. Poder do zero. Qual é? Um zero aqui. A vírgula vai uma casa pra frente. Então a conta fica 72 vezes 125. Fazendo essa conta 72 vezes 125 povo lindo 125 essa conta vai dar 9 mil. Beleza? Agora que eu multipliquei eu volto duas casas. Sempre assim, cara. Uma, duas. Então dá 90 aqui. Então aqui vai aumentar 90. Então em 2010 o valor vai ser vou até apagar aqui que eu botei lá em cima. Em 2010 o valor vai ser 1250 mais 90. Quanto dá 1250 mais 90? Isso daí dá 1340. Show? Coisa linda. Agora de 2010 pra 2020 o salário médio vai aumentar 10% que ele falou ali em relação a 2010. Beleza? 10% de 1340 aí é fácil. achar 10% é só voltar uma casa no número ou dividir por 10 como queira. Então aqui é 134. Então 1340 mais 134 isso dá 1474. Tá aí. Qual é pessoal o valor do salário médio de 2020? 1474. Marco V da vitória letra E. Maravilha, né? Letra E. Marco V da vitória. Zero trauma. Show? Então essas questões são as questões que vocês não podem errar. Pelo amor de Deus vocês não podem errar essas questões. Por quê? Se você errar vai fazer falta lá no dia da prova. Tá bom? Então não errem as questões pra vocês arrebentarem. Então bora lá fazer a próxima. Cara essa questão aqui ela é muito maneira. Por quê? É de porcentagem e se você não tiver maldade vai demorar muito. Mas vamos lá que eu vou te dar um passo a passo bem legal pra ela. Deseja-se comprar determinado produto e após uma pesquisa de preços o produto foi encontrado em cinco lojas diferentes a preços variados. Loja 1 20% de desconto que equivale a 720 reais mais 70 reais de frente. Tá? Tem 20% de desconto que equivale a 700. ou seja 20% é 720. Loja 2 20% blá 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 Beleza tá tudo ali bonitinho vamos direto ver o que ele quer. O produto foi comprado na loja que apresentou o menor preço total. O produto foi adquirido na loja eu tenho que ver qual delas tem o menor preço total. Ai meu Deus Galera tem uma maneira muito rápida pra você achar a loja 1 a 2 e a 3 vou botar aqui pra vocês. Tá bom? Você pode fazer a regra de 3 se você tá confiante sente mais confiança na regra de 3 faz a regra de 3 em todas. Mas o que eu vou te ensinar aqui que vai fazer tu ganha tempo. 20% equivale a igual 720. A gente pode fazer a regra de 3 720 é 20% x é 100 multiplica cruzado e chega lá. Ou então você pode fazer desse jeito aqui que nós vamos fazer loja 1 2 e 3 vai ser mais rápido. Cara pensa comigo se 20% é 720 quanto é 10% só dividir por 2 20% vai ser 720 dividido por 2 que dá 360 20% não perdão 10% vamos de novo se 20% é 720 quanto é 10% 10% vai ser 720 dividido por 2 que dá 360 só que eu quero 100% aí é só multiplicar por 10 uma vez que você tem 10% você multiplica por 10 chega ao total que é 100 então na loja 1 ele vai pagar 3.600 mais 70 de frete que vai dar 3.670 show esse é o valor da loja 1 então por enquanto quem ganha a loja 1 agora eu vou fazer a mesma coisa só que eu vou fazer na loja 2 beleza loja 2 20% é 740 então quanto é 10% 740 dividido por 2 que dá 370 vezes 10 dá 3.700 opa a loja 1 já está sendo o menor preço total porque eu nem somei o frete e já está dando mais então a 2 está fora pegou a maldade tu vai ganhando tempo cara é assim que tem que fazer a prova agora vamos para a loja 3 loja 3 20% é 760 então quanto é 10% vamos achar 10% dessa bagaça 10% vai ser 760 dividido por 2 quanto é 760 dividido por 2 380 vezes 10 dá 3.800 galera nem somei o frete já está dando mais não é a loja 3 pegou a maldade cara para você não errar mais essa é a maldade que você tem que ter para não errar mais cara tá essa é a maldade eu dividi por 2 ali vou deixar só a tela beleza agora vou apagar aqui loja 2 e loja 4 você tira o print volta e tira o print agora vamos ver a loja 4 povo lindo a loja 4 galera ah mas e a loja 4 Renato ó 15% é 710 eu recomendo que você faça a regra de 3 710 é 15% x é 100 tá porque 20 foi fácil de achar né pra tu não se enrolar vai na regra de 3 só que é o tempo que tu já ganhou com o bizu que eu te dei aí vai ficar multiplicando cruzado 15x igual 710 mais 2 zeros daí x é 710 mais 2 zeros divididos por 15 né quanto é que dá essa conta 710 mais 2 zeros divididos por 15 isso daí vai dar 4 mil e pouco né 4 mil e pouco isso daí vai dar 4.733,3333 isso daí vai dar isso 4.733,3333 é a loja 4 não já deu mais acabou e agora eu vou pra loja 5 o que eu vou fazer na loja 5 nem preciso me estressar né correto nem vou precisar me estressar porque eu não vou precisar me estressar Renato porque galera se liga você já vai ver que não vai dar tá loja 5 monta a regra de 3 15% corresponde a 690 ó 690 é 15% x é 100% multiplica cruzado por favor aí a minha conta fica como 15x 15x igual a 690 mais 2 zeros então x vai ser 690 mais 2 zeros dividido por 15 90 mais 2 zeros dividido por 15 isso daí vai dar 4.600 galera 4.600 menor vai ser a letra A morreu zero trauma foi-se embora matou a questão muito rápido com esse bizu que eu te dei senão tu ia ficar sofrendo aí tentando encontrar beleza dá o teu print vamos a próxima questão e eu vou voltar aqui pra estar falando com vocês vamos lá ó vou fazer a divisória aqui pra ficar bonitinho mas uma questão legal tá o gerente de uma empresa sabe que 70% de seus funcionários são do sexo masculino foi informado de que a porcentagem de empregados fumantes nessa empresa é de 5% dos homens e 5% das mulheres selecionando ao acaso a ficha de cadastro de um dos funcionários verificou tratar-se de um fumante qual a probabilidade desse funcionário ser do sexo feminino de novo probabilidade condicional vou botar até aqui probabilidade né probabilidade condicional de novo por que ser do sexo feminino está condicionado a ser fumante então vamos lá ele deu alguma não precisa de fórmula já te falei ele deu o total não então qual é a malandragem bota que o total é 100 acabou cara a maioria dessas questões ele não dá o total então você bota que é 100 ah quando der o total vai encontrando os percentuais é mais fácil e aí ele fala que 70% são do sexo masculino então masculino 70% de 100 é 70 consequentemente do sexo feminino vão ser 30 beleza aí ele fala pra gente que 5% dos homens são fumantes e das mulheres então aqui ó fumante vão ser 5% de 70 já vou calcular e fumantes aqui galera vão ser o que os fumantes 5% de 30 acabou caramba Renato como é que eu faço pra achar 5% você multiplica e volta duas casas ou então faz de cabeça 5 por acha 10% e divide por 2 que é 5 tá como assim acha 10% e divide por 2 vamos lá 70 quanto é quanto é povo lindo 10% de 70 é só voltar uma casa dá 7 cara se 10% é 7 5% é a metade então 5 dá 3,5 beleza então aqui vai dar 3,5 a mesma coisa no feminino cara quanto é 10% de 30 3 5% é a metade que dá 1,5 agora a questão pede a probabilidade de ser do sexo feminino né sabendo que é fumante então o que eu quero galera feminino ou fumante no momento que ele fala sabendo que é fumante o meu total tá aqui eu só tenho que me ligar nesses valores dos fumantes o que eu quero feminino feminino 1,5 feminino fumante ali é 1,5 agora o total vai ser 3,5 mais 1,5 acabou isso daí vai ser o que galera 1,5 sobre 5 acabou 1,5 sobre 5 agora eu tenho que passar isso para a porcentagem como cara qualquer fração se você quiser transformar em porcentagem multiplica por 100% tá aí 100 dividido por 5 dá 20 20 vezes 1,5 vai dar 30% então aqui é 30% beleza então tá aí qual é o meu gabarito letra B marco V da vitória 30% pegou cara não tem mistério probabilidade condicional eu sei que já botaram diversas fórmulas para você e você nunca entendeu mas agora você viu que não precisa show bora lá próxima aí a nossa convidada convidada de hoje é uma questão da UERJ convidada de hoje é uma questão da UERJ tá como assim uma questão da UERJ galera nós vamos fazer uma questão da UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro questão de 2019 do exame de qualificação vamos lá alô você que está estudando para a UERJ mas se você não está estudando para a UERJ só para o ENEM ou qualquer outra coisa cara pega a visão porque essa questão tem uma visão bem legal algo que vocês precisam saber para detonar vamos lá observe na imagem uma pirâmide de base quadrada seccionada por dois planos paralelos à base um contendo ponto A e outro contendo ponto B esses planos dividem cada aresta lateral em três partes iguais então os planos eles dividem cada aresta lateral em três partes iguais deixa eu apagar aqui está ficando horrível né três partes iguais considera as seguintes medidas da pirâmide está tudo ali né o volume da região compreendido entre os planos paralelos em centímetros cúbicos é ele quer esse volume aqui tá ai meu Deus como é que eu vou fazer primeira coisa galera quantas pirâmides vocês enxergam aí ah nenhuma cara uma pelo menos eu enxergo só que nós temos três eu vou marcar aqui a pequena de vermelho está vendo essa pequena aqui de vermelho nós temos três na real essa pequena de vermelho tá nós temos também essa maior aqui essa mediana aqui de roxo tá vendo importante que você veja isso quantas pirâmides tem e temos a grandona que eu vou botar de preto né que eu vou botar de preto aqui tá temos essa grandona que eu botei de preto aqui que eu vou botar de preto aqui tá temos essa grandona ok o volume que eu quero de azul volume de azul ali vou botar o volume desejado ele vai ser igual a quem o volume da segunda menos o volume da primeira tá o volume da segunda a segunda é aquela de roxo tá vou botar de roxo menos o volume da primeira tá legal menos o volume da primeira que é a que tá de vermelho aquela primeira que nós vimos de vermelho beleza então o volume desejado é esse o volume da 2 menos o volume da 1 tá vai ser quem a que eu quero vou pegar aqui tá de vermelho botar de vermelho aqui pra você ver e aqui tá de roxo né se eu pegar essa de roxo e diminuir da de vermelho dá certinha de azul beleza é isso eu tenho essa pirâmide e aí vem o que a questão diz a questão diz que a altura da maior vale 9 aresta da base da maior vale 6 então aqui vale 6 e o volume total ou seja o volume da maior né eu vou chamar de 3 o V3 né eu tenho 3 pirâmides aí o V3 é 108 centímetros cúbicos cara essas questões você vai sair por semelhança tá e como no momento que ele fala que os planos dividiram a aresta lateral em 3 partes eles também dividem a altura em 3 partes então se eu divido a altura em 3 partes cada partezinha dessa fica valendo 3 aqui é 3 aqui é 3 aqui é 3 porque tudo vale 9 eu divido em 3 partes iguais também divide a aresta e assim eu consigo ver que a altura dessa pirâmide menor é 3 e eu consigo ver que a altura da segunda pirâmide vai ser quanto 6 por que 3 mais 3 6 show e aí eu começo a semelhança de triângulos que vocês têm que ter na mente vocês têm que ter na mente para o dia da prova se você não tem e está aprendendo agora que a razão entre os volumes é o cubo da razão de semelhança dos lados das alturas no caso a gente vai sair pela altura então eu vou começar achando aqui o volume 1 como? usando essa razão aqui o volume 1 sobre o volume 3 que eu tenho que é de tudo é igual a altura 1 sobre H1 volume 1 sobre o volume 3 é igual H1 sobre H3 só que isso daqui tem que estar ao cubo porque o volume eleva ao cubo se fosse área Renato ele varia ao quadrado simples volume eleva ao cubo área eleva ao quadrado está legal? então é isso agora é só eu substituir eu sei quanto é o volume 1? não então vai ficar V1 sei quanto é o volume 3? 6 108 isso é igual sei quanto é a altura 1? a altura 1 está aqui 3 sei quanto é a altura 3? sei 9 isso tudo elevados ao cubo acabou vai morrer simplifica 3 com 9 dividindo por 3 que aí fica melhor a conta então como é que vai ficar a brincadeira? vai ficar o volume 1 sobre 108 é igual a 1 terço elevado a 3 morreu, né? vou deixar só a tela aí vai ficar o volume 1 sobre 108 igual a 1,27 1,27 tá bom? multiplica cruzado por favor vou trazer para cá aí vai ficar como a brincadeira? vai ficar 27 vezes o volume 1 igual a 108 vezes 1 dá 108 beleza? 27 tá multiplicando vai pra lá dividindo 108 divididos por 27 108 dividido por 27 isso daí vai dar quanto? isso não dá 4, né? dividido por 27 108 dividido por 27 dá 4 então o volume 1 são 4 centímetros cúbicos beleza? esse é o volume 1 então já tem o volume 1 vou botar ele guardadinho aqui do lado vou botar até de vermelho volume 1 igual a 4 centímetros cúbicos ok? esse foi o volume 1 beleza? agora eu vou fazer a mesma coisa para achar o volume 2 só que eu vou fazer no próximo slide tá? volume 2 como é que vai ser a relação do volume 2? mesma coisa volume 2 sobre volume 3 é igual altura 2 sobre altura 3 isso tudo elevado ao cubo beleza? agora é só substituir volume 2 eu não sei vai ficar volume 2 sobre o volume 3 que é 108 que é igual quanto vale a altura 2? a altura 2 está aqui 6 sobre a altura 3 que é 9 isso tudo elevado ao cubo vou simplificar aqui por 3 logo por 3 por 2 nem dá então vai ficar volume 2 sobre 108 igual a 2 terços elevado a 3 beleza? vou trazer para cá pá aí vai ficar com volume 2 sobre 108 igual 2 ao cubo é 8 3 ao cubo é 27 show? multiplica cruzado por favor mas aí entra o bisu olha o bisu você vai botar 27 vezes v2 igual a 8 vezes 108 não faz a conta por quê? você já vai ver 27 está multiplicando vai para lá dividindo dificilmente você vai fazer essa conta para ficar tão grande porque sempre dá samba e vai dar samba como assim vai dar samba Renato? quanto é 108 dividido por 27 acabamos de fazer dá 4 olha que coisa linda zero trauma 8 vezes 4 isso daí vai dar 32 então o volume 2 vale 32 se o volume 2 vale 32 agora eu consigo achar o volume desejado por que eu consigo achar o volume desejado? olha para cá o volume desejado pessoal vai ser o volume 2 menos o volume 1 conforme separamos ali volume 2 menos o volume 1 quanto vale o volume 2 galera? 32 menos o volume 1 que é 4 então o volume desejado dá 28 centímetros cúbicos está aí esse é o volume desejado morreu zero trauma qual é o meu gabarito letra C de churrascão da posse churrascão da posse na sua faculdade show churrascão da matrícula vamos chamar assim beleza? então matamos aí essa questão questão bem legal dá várias ideias aí para vocês conseguirem resolver outras questões porque isso aparece direto tanto Enem isso daí cai direto essa relação dos volumes show? beleza? galera se você seguir esse passo a passo vai acontecer com você a mesma coisa do Vinícius vem agradecer vem agradecer pelas ajudas que vocês me deram com as aulas que estão disponíveis no Youtube fiz um concurso para a prefeitura da minha cidade tirei 10 de 10 em matemática muito obrigado sem vocês eu não teria ido tão bem segue o método apenas segue o método que vai dar certo nunca deixe o inimigo agir é isso cara siga o método o dele foi da prefeitura você está fazendo Enem se você seguir o que a gente ensina vai dar bom você vai ser aprovado vai conseguir a sua vaga na universidade então segue o método segue o processo que vai dar tudo certo beleza? e se você quer o passo a passo para a gente está aqui o curso que vai fazer você chega lá é o nosso curso que vai te preparar para o Enem e para vestibulares também faz uma coisa que embaixo em algum lugar tem o link na descrição tem o link curso do Enem clica e vem ver tudo o que nós estamos te oferecendo lá rumo a sua aprovação esse curso vai ser a ponte para você que não aprende matemática aprender e ser aprovado aprender a fazer as provas show? beleza? ó minhas redes sociais estão aqui as redes sociais do matemática para passar também está aqui todo dia tem vídeo novo do Enem lá no Instagram tá? do matemática para passar então segue mais vídeo para vocês toda sexta aqui comigo e uma mensagem isso daqui vai muito para vocês também que eu lembro quando eu estava lá na época de escolher tal muita gente falava porra escolhe informática dá mais dinheiro escolhe vai ser advogado vai ser médico dá mais dinheiro mas eu quis ser professor não me arrependo momento algum o que eu ganho hoje é necessário porque eu preciso realizar na minha vida porque eu preciso para viver então não não tenho assim cara arrependimento nenhum de ter virado professor pelo contrário tudo o que eu conquistei na minha vida foi com o meu trabalho desde os 19 anos dando aula então assim é isso cara você tem que escolher aquilo que vai fazer teu coração pulsar porque uma vez teu coração pulsando por isso você vai querer fazer a vida inteira e quando você quer fazer a vida inteira você se dedica a um bom profissional o resultado vem tá e aqui ó olha essa mensagem escolha um trabalho que ame e não terá que trabalhar um dia sequer em sua vida exatamente isso é uma analogia muito forte porque eu escolhi o que eu amo e pra mim tô trabalhando aqui mas é um prazer enorme estar aqui com vocês tá e a internet potencializou esse meu amor por que potencializou porque eu sei que eu tô conseguindo ajudar mais pessoas pessoas que eu nunca ia imaginar que eu poderia ajudar se eu tivesse só no presencial aqui no Rio de Janeiro hoje somos mais de 530 mil pessoas aqui no canal no YouTube mais de 103 mil no Instagram e assim cara é muito bom isso é muito bom então escolha um trabalho que ame e não terá que trabalhar um dia sequer em sua vida então escolha escolha aquilo que faça o teu coração pulsar que assim você não vai ter que trabalhar um dia sequer na sua vida vai ser um prazer estar aqui ajudando vocês beleza galera muito obrigado aí e bora aprender pro Enem beleza bota a nossa hashtag Enem com MPP valeu galera um abraço até a próxima